Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha, tá? Esse risco aqui é da Angélica, tá bom? Crétios, a artesã Angélica, criadora desse risco, tá? Que o Senhor continue te abençoando e prosperando o trabalho de tuas mãos, Angélica. É, meninas, então eu vou deixar esse risco aqui lá no meu grupo, bonequinhas da Sandra, tá? E vou deixar o número do meu WhatsApp, 319-993-974858. Pra você que deseja pintar comigo essa princesa, só me chamar no Zap que eu passo pra você, ok? É, assim, com gratidão a Deus que eu faço isso porque ele me dá, né? Ele me dá trabalho, ele me dá clientes e com carinho e com amor que eu passo um pouquinho pra vocês do que eu sei, tá bom? Então, eu vou deixar o risco lá no meu grupo, tá bom? Peço ao Senhor Deus, o nosso Deus único e suficiente, o nosso Deus poderoso que não falha, que nos dê uma aula abençoada, que esse Senhor Deus lindo e maravilhoso nos conceda sabedoria, tranquilidade, paz, alegria, saúde e prosperidade, certo? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro aqui da minha casa que através desse vídeo chega até você as promessas, a alegria e a fidelidade desse Deus vivo, que ele te proteja, que ele te guarde, que ele te sustente, que ele tire toda a angústia, toda a solidão, toda a tristeza do teu coração, que ele venha te curar, tirar toda a dor, toda a opressão e que você venha ser renovada em nome do Senhor Jesus com as nossas pinturas, nosso crochê, com um pouquinho da palavra do Senhor e com a presença do Senhor em nossos corações, tá? Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre essa aula em nome de Jesus. Então vamos lá, meninas. Já agradecemos ao nosso Deus maravilhoso, certo? Agora vamos pintar, tá? Então, meninas, eu vou usar aqui na pele dessa princesinha a minha famosa misturinha, tá? Nesse potinho aqui eu coloquei um pouquinho de amarelo pele, um pouquinho de branco, um pouquinho de salmão e uma gotinha de rosa, tá? Fica bem clarinho, olha, fica desse jeitinho, tá? Então, com essa misturinha eu vou fazer a pele da minha princesinha. Vou fazer a bochechinha dela com pink, certo? Rosa pink e vou fazer o contorno dela com marrom café, ok? Então, vamos lá preencher aqui a nossa princesa. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Então, meninas, eu vou preencher aqui todo o rosto da princesa, certo? Com a minha misturinha. Ela fica um tom clarinho, fica bem bonita. E vamos lá iniciar mais um trabalho cheio da presença do Senhor Deus. Renovando aqui as nossas energias, deixando o estresse de lado, o nervosismo. Então, esses dias tão abalados que a gente tá vivendo, né? Então, a pintura e o crochê é um remédio, eu falo. É um remédio que a gente esquece de tudo quando tá pintando, né? Quando tá mexendo aqui com as nossas tintas, os nossos pincéis. Ainda mais ouvindo um louvorzinho, ainda mais você com a mente, assim, louvando, exaltando o nome do Senhor Deus. Que é o nosso tudo, né? Sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não podemos fazer nada. Eu só tenho a glorificar, exaltar, bem dizer a esse Deus maravilhoso, que me surpreende a cada dia. E me enche de esperança para dias melhores que estão por vir. Assim também eu declaro na vida de vocês dias melhores, tá? Que os seus sonhos, os seus planos, os desejos do seu coração estejam nas mãos do Senhor. Porque é ele que realiza, é ele que faz, é ele que acontece, faz acontecer tudo, né? Nós podemos fazer planos, 500 planos, mas 501, Deus muda. Não é assim que eu quero, eu quero desse jeitinho. E o jeitinho que ele quer é o jeito perfeito para a nossa vida. Então, meninas, vamos lá. Eu estou feliz, gente. Estou feliz com o Senhor, estou feliz comigo mesmo. Estou feliz com as coisas boas que o Senhor está preparando para mim. Muitas coisas boas eu tenho recebido do Senhor. Por isso eu só tenho a louvar, exaltar e glorificar o Senhor Deus. É muito bom fazer a vontade do Senhor, plantar as coisas boas. E quando você começa a colher, você vê as coisas boas que você plantou tendo resultado. É assim que eu estou hoje, feliz, alegre, contente, com o meu coração cheio de alegria e gratidão ao Senhor Deus. Eu gostaria de passar para vocês, assim, essa paz, essa tranquilidade e esse amor todo que eu sinto por esse Deus que eu amo de todo o meu coração. Eu posso dormir chorando, mas na certeza que no outro dia o Senhor vai abrir uma porta, vai me dar uma palavra e o sorriso vem pela manhã. É isso que eu quero para a vida de todos vocês, que vocês consigam sentir essa presença linda e que tudo em você seja renovado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, aquelas minhas amiguinhas que estão aí tristes, chorando, sofrendo, sentindo-se deprimida. Deus é contigo, minha irmã, o Senhor te ama, é um amor verdadeiro, é um amor puro, é um amor que não se compara a nada e a ninguém. Por mais que você esteja pensando que nada está dando certo, não está vendo o resultado. O Senhor está te vendo, está contigo aí nesse momento, ok? Então, em nome do Senhor Jesus, receba a presença do Espírito Santo e que tudo na sua vida seja renovado, seja curado, seja transformado e que o Senhor seja contigo, tá bom? O meu carinho verdadeiro chega até você nesse momento. Então, meninas, eu preenchi todinho o rostinho da minha princesinha, certo? Peguei um pouquinho de rosa ou pink, rosa pink ou um rosa que você tem aí na sua casa, você coloca um pouquinho aqui no cantinho e vem puxando, tá? Ó, puxa. Eu vou fazer a pele dessa aqui bem clarinha. Então, eu coloquei só um pouquinho de rosa, certo? Aqui também, eu vou colocar aqui, no meio da bochechinha dela. Um pouquinho de rosa, mão leve, tá? Mão bem levinha, vai puxando, ó. Vai puxando com a mão leve. Eu estou usando aqui esse pincel da... Esse aqui está sem marca, da Condor. Sem numeração, mas eu tenho todos os números, tá? Todos os números, todos os... Que eu vou precisando, eu vou comprando e vou deixando. Para quando precisar, eu já tenho até reserva. Mas se você não tem esse aqui, com o pincel que você tem na sua casa, você consegue fazer todos os trabalhos, tá? Porque quando eu comecei, eu usava o pincel da Tigre, cabo amarelo. Gosto, uso até hoje, tá? Mas eu me adaptei tanto com esse aqui de cabo vermelho, mais macio, que eu amo pintar com esse pincel agora. Mas eu uso os outros também. Ó, esse aqui, ele é bem paradinho. É o pincel que eu faço contorno, também não tem numeração, tá? Aí eu venho, pego aqui o meu amarelo... É, amarelo, perdão. Meu café... Marrom café. Pego o marrom café, venho aqui, ó. Contornando o rostinho da princesa, tá? Quando você não quer uma pele mais escura, você quer mais delicada, aí eu estou usando aqui marrom café, tá bom? Aqui. Certo? Bem pouquinho, só pra dar uma sombra. Um acabamento. Quero agradecer o carinho de vocês, a companhia de vocês, que é muito importante pra mim, tá? Porque se não for Deus e vocês, eu não estaria aqui. Obrigada por vocês estarem comigo, pelos elogios, pela companhia, pelas palavras de amizade que me mandam no WhatsApp, tá? Fico muito feliz em poder ajudar, eu sei que muitos criticam, mas eu não ligo pra isso. Pode criticar, pode falar, pode... Não tô fazendo aqui, é por amor mesmo, tá bom? Aqui em cima, ó, do olhinho dela, eu já venho e faço a sombra, com o mesmo tom que eu fiz o contorno, tá? Faço a sombrinha aqui em cima do olhinho dela, aqui, ó. Faço a sombrinha, puxo, peguei mais um pouquinho, quero um pouquinho mais escuro. Eu gosto de passar de vez em quando, não é em todas, mas eu gosto de passar aqui embaixo também, um pouquinho. Só a sujeirinha do pincel, tá? Vem aqui. Certo? Agora, eu vou terminar de preencher, aqui, ó, todinho, a parte aqui do pescoço dela, tá? A parte aqui onde é corpo, tá? A mãozinha dela, tudo com essa cor. Eu vou preencher, porque o objetivo aqui desse vídeo, pra falar a verdade, são as rosas, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou fazer tudo, porque senão, minhas amiguinhas me cobram, me falam. Então, seu vídeo ficar longo, muito longo, vocês já sabem. Volta o vídeo, para o vídeo, tá? Aproveita, já se inscreva aí no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho, pra você receber todas as nossas aulinhas. Ok, gente? Minhas amiguinhas aí de casa. Ó, vou preencher todinha aqui o ombro dela, bem preenchido com a minha cor de misturinha que eu fiz, que eu preparei. Fica bem delicada essa cor. Tá? Deixar um beijinho super especial aqui pra minha amiga Simone, para minha amiga Kátia, pra minha amiga Rosa. Ai, meu Deus, eu vou esquecer de nomes e vão me cobrar mais ainda, gente. Mas eu vou lembrando e vou falando aqui, vou citando, tá? Alguns nomes aqui, tá? Minha amiga querida Ângela. Tá? Um beijo super carinhoso. Que cuida de mim aí, que me ajuda em oração, que me cobre aí com oração. Eu vou lembrando, gente. Porque é tanta gente que fala, manda um beijinho pra mim, manda um beijinho pra mim. Agora eu vou ter que fazer uma listinha pra falar o nome de todo mundo, tá bom? Mas é com carinho, um beijinho super carinhoso no coração de vocês. E o Senhor abençoe suas vidas. Vou preencher aqui, meninas, todinho, então, a parte aqui do... Embaixo do pescocinho dela, o ombro e aqui a parte do busto. Já venho aqui, já preencho aqui a parte dos dedos, tá? Preenchi aqui as partinhas do dedo dela, a mão dela, né? Preenchi aqui a mãozinha dela. Certo? Bem preenchida, espalha bem a tinta. Aqui, ó. Também é dedo. Virar um pouquinho assim. Pra pegar bem legal aí pra vocês, tá? Tô falando muito hoje, né, gente? Me perdoem. Me perdoem aí. Vou ficar um pouquinho quietinha aqui. Essa princesa fica bem bonita. Eu fiz uma saia linda pra essa princesa. Assim que eu colocar ela, eu vou fazer a saia com vocês, tá? Linda, linda, linda ficou a sainha. E aí, vamos fazer também uma saia bem bonita pra essa princesa aqui, tá? É tanta coisa, gente, que eu tenho preparado pra fazer, mas agora, final do ano, não tenho muito tempo, não. Mas, assim que terminar as encomendas, que eu já estou terminando, para a honra e glória do Senhor, eu vou fazer mais vídeo para o nosso canal. Mas, tem muita coisa bonita preparada, vestidinho, que eu desenvolvi, sainhas, que eu já até fiz, mas não gravei ainda. Eu não mostro, nem ainda não mostrei. Mas, a sainha dessa aqui já está pronta também. Vamos fazer ela já, já. Então, ó, certinho aqui em cima do risco, tá? Preenchendo bem, certo? Bem preenchido. Tem muitas amigas que estão começando, né? Eu só, já tem uns dias que eu estou falando que eu vou fazer uma boneca bem fácil, pras amigas que estão começando. E eu não faço, eu estou devendo algumas amiguinhas aí, com uma boneca bem fácil, bem simples, pra vocês. Mas, eu vou fazer, tá bom? E essa aqui é porque a encomenda, Aí, eu aproveito pra fazer o vídeo, né? Com vocês. Agora, eu vou contornar, tá? Peguei o meu marrom café. Vem aqui, ó, embaixo do pescocinho dela. Vou contornar com o marrom café. E puxar, tá? Vou contornando e puxando. Igual todos os outros vídeos que nós temos no canal. Ó, aí eu venho com a mão leve. Vou puxando, certo? Vou pegar aqui o marrom café. Já vou fazer uma sombra aqui embaixo da boquinha dela, que eu esqueci. Coloca um pouquinho de marrom café aqui embaixo da boquinha dela. E faz uma sombra, certo? Puxa bem a tinta, pra não ficar marcação. Só uma sombrinha mesmo, ok? Aqui eu vou contornar. Vou contornando tudo aqui, ó. E vou puxando, tá? Aqui a mãozinha dela. Voltando aqui, meninas. Tive que interromper aqui rapidinho o meu vídeo. É, eu vou terminar aqui, então, de preencher aqui, certo? De contornar o dedinho dela. Só vou preencher aqui direitinho, porque ficou falhado. Então, estou preenchendo aqui o dedinho dela com o tom de pele que eu fiz. Porque eu vi uma falinha aqui. E fica feio depois que seca, né? Então, com o marrom café, eu estou contornando aqui os dedinhos dela, certo? Bem fininho. E aí, vamos espalhar, puxar um pouquinho essa tinta. Tirar um pouquinho a marcação. Aqui. Contornando com o marrom café. Aqui, a mãozinha dela ainda. E aqui, o dedinho dela que está por baixo. Certo? Aqui, ó. Agora, eu dou uma espalhadinha. Limpei o meu pincel. Pego o mesmo tom de tinta que eu fiz a pele. Vou dar uma clareada aqui nessa parte de baixo. Uma clareadinha. Onde você vê que ficou escuro, você pega a tinta que você fez, a pele, e vem dar uma clareadinha, tá? A mesma cor que você fez a pele. A mesma cor que você fez a pele, olha. Certo? Só vou fazer aqui, ó. E acertar aqui, tá? Marrom café também. Essa divisória aqui. E acertar aqui, tá? Puxar um pouquinho essa tinta, beleza? Então, ficou assim. Eu vou preencher aqui esse bracinho dela. Com a mesma cor de pele, tá? E vou contornar com o marrom café, tá bom? Vou preencher esse pedacinho aqui, esse bracinho dela. E contornar e volto com vocês. Então, meninas, eu fiz aqui o contorno certo da mãozinha dela. E fiz um lado do olhinho dela. Esse olhinho aqui, eu fiz com branco, azul mar e azul petróleo. E preto, ok? Eu não puxei os cílios dela, porque primeiro aqui eu vou pintar o chapéu. Porque esses cílios aqui, vai pegar aqui em cima do chapéuzinho. E esse lado aqui, eu vou fazer depois. Então, vamos fazer aqui o outro lado do olhinho dela. Vou fazer com vocês, certo? Branco. Azul mar, azul petróleo e preto. Eu vou contornar aqui o narizinho dela com o mesmo tom de pele que eu fiz o contorno. Mesmo tom que eu fiz o contorno, perdão, tá? Marrom café. Tá aqui, ó. Vou contornar aqui o narizinho dela com o meu pincel filete, certo? Vou pegar aqui um outro pincelzinho. E vou puxar um pouquinho aqui essa tinta. Tirar o excesso, tá? Do lado de fora aqui, eu puxo um pouquinho essa tinta. Tiro o excesso, tiro a marcação, limpei o meu pincel, venho com um pouquinho de branco aqui na pontinha do narizinho dela e aqui dentro, bem pouquinho mesmo. E dou uma luzinha, tá? Ainda coloquei muito, tirei o excesso no meu paninho e dou uma luzinha aqui dentro do narizinho dela, ok? Então, ficou assim. Agora, vamos fazer o outro olhinho. Vou vir aqui com o meu pincel pequeno, o branco, a cor branca e vou preencher essa área pequenininha aqui, tá? Com o branco, bem certinho em cima do risco, ok? Aqui, ó. Branco, branco. Bem certinho em cima do risco, tá? Vou pegar o azul mar e vou preencher aqui dentro. Deixa eu só limpar aqui meu pincel, porque aqui ficou falhado o meu branco, não gostei. Deixa eu arrumar aqui. Senão, depois que eu coloco o preto, fica aparecendo e fica feio, certo? Peguei aqui o meu azul mar, ó, certinho em cima do meu risco. Vou preencher aqui. Certinho em cima do meu risco. Preenchi. Desse jeitinho. Vou pegar um pouquinho de azul petróleo, ó, bem pouquinho. Vem na parte de cima, certinho em cima do risco e puxo. Dou uma puxadinha, tá? Azul petróleo. Fica bem bonita a cor desse olho. Acertar aqui, que ficou torto. Azul petróleo. Limpei o meu pincel, peguei um pouquinho de branco, venho da parte de baixo, ó. De baixo pra cima, tá? Coloquei o branco, pouquinho da cor branca, de baixo pra cima e dou uma puxadinha, certo? Aqui, ó. Puxando, acertando. Limpei o meu pincel, pego um pouquinho mais do azul petróleo e venho aqui e reforço a sombra, tá? Depois que ele estiver bem sequinho, você reforça a luz. Mas eu gosto de reforçar a luz quando ele já está seco, ok? Vou pegar aqui o meu pincel filete e o meu preto diluído. Preto diluído, meu pincel filete e vou fazer o contorno aqui desse olhinho, tá? Contornando, contornando o olhinho dela com preto, tá? Limpei o meu pincel. Vem aqui, ó. Já vou fazer aqui a sobrancelha dela. Certo? Dei uma limpadinha no meu pincel. Aqui saiu um pouquinho do preto, não gostei, mas eu vou consertar. Peguei aqui o azul petróleo, que eu esqueci, porque eu gosto de contornar aqui, ó, com o azul petróleo, tá? Venho contornando. Fica bem bonito. Com a cor que eu fiz a sombra, é a cor que eu faço o contorno aqui, tá? Então, fica desse jeito. Venho com o meu preto diluído e vamos puxar os cílios da princesa. Acertar aqui, que tava falhado, não gosto. Fazer aqui os cílios da princesa. Apertei e soltei. Encostei meu pincel, apertei e puxei. Apertei e puxei. Apertei e puxei, tá? Apertei aqui e puxei. Do outro lado. Do outro lado. Mão leve. Aqui eu vou fazer uns três cílios. Tá? Desse jeitinho. Aqui, se eu achar que ficou ruim, eu venho consertando. Certo? Certo? Desse jeitinho. Depois que secar, que eu fizer aqui o chapéu que secar, eu puxo o outro lado. Peguei aqui a minha tinta preta pura, certo? Cabinho do meu pincel. Eu descobri o cabinho desse pincel aqui, pra fazer aqui a bolinha do olho dela. Eu amei, tá? Encostei o cabinho do meu pincel na tinta. Vem aqui, ó. E fica certinho. Fica bem perfeito. Olha, que bonito. Tá? Vamos fazer a boquinha dessa princesa agora. Vou usar pra fazer essa boquinha. Rosa candy e magenta, tá? E um pouquinho de branco. Vou pegar o meu rosa candy. Vou preencher todinha aqui a boquinha dela com rosa candy. Todinha bem preenchido. Puxando bem. Puxando bem. Bem certinho em cima do risco. Tá? Rosa candy. Rosa candy. Então, preenchi aqui todinho. A boquinha dela com a boquinha dela com rosa candy. Espalhei bem. Certo? Peguei a cor magenta. Tá? Vou vir aqui, ó. E vou contornar a boquinha dela com a cor magenta. Vou contornando e vou puxando, tá? Contornei, puxei. Certo? Aqui na parte de baixo. Coloco a tinta. E vou puxando. Esfregando bem pra misturar bem as cores. Certo? E acertar aqui o cantinho. Tá? Depois que secar, eu venho e coloco uma luzinha branca. Fica desse jeitinho a boquinha dela, tá? Acertar aqui embaixo ainda, que eu achei falhado. E ficou desse jeito, ok? Eu pego uma pontinha de branco, da cor branca. Venho aqui, ó. Na parte de baixo e puxo uma luzinha, tá? Puxo uma luzinha e vou misturar aqui. Pra não ficar, tirar a marcação, tá? Se precisar, depois eu reforço ou a luz ou a sombra, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o cabelinho dela. Eu vou usar pra fazer o cabelo dela branco, cinza lunar e preto, tá? Então, vem aqui bem no meio. É bem pequeno o cabelo dela, né? Vem aqui bem no meio e vou colocar um pouquinho de branco, tá? Na cor branca. Limpei o meu pincel. Vem aqui, ó. Cinza lunar. Cinza lunar em volta da orelha dela. Cinza lunar. Certo? E vou puxar aqui pra cima do branco. Misturar o cinza lunar aqui com o branco. Certo? Cinza lunar, branco e preto. Tô dando uma puxadinha, misturando as cores. Certo? Coloquei o cinza lunar. Agora, eu venho com a cor preta. Certinho aqui, contornando em cima do risco. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Voltando aqui, meninas. Hoje tá bem complicado de fazer o vídeo, tá? Já tive que parar aqui umas dez vezes. Ai, só Jesus. Mas Deus tá no controle. Vamos lá, então. Tá? Olha, eu tive que fazer esse pedacinho aqui. A tinta secou, tá? A campanha tocou. Tive que atender. Passei branco. Passei cinza lunar. E preto, tá? Então, vamos fazer esse pedacinho aqui de baixo. Agora, em nome de Jesus, tomara que não apareça mais ninguém. Pra podermos fazer aqui esse pedacinho. Coloco a luz, tá? Assim que eu faço. Coloquei aqui, ó. Um pouquinho de branco. É a luz. Certo? Agora, eu venho com cinza lunar ou cinza, tá? E vou contornar aqui todinho. Cinza lunar ou cinza. Venho aqui, coloco a tinta. E vou contornando aqui essa parte do cabelo dela. Contornei. Agora, eu vou dar uma puxadinha. Vou puxando essa tinta pra cima da cor branca, tá? Ó. Vou puxando, puxando, misturando as cores. Certo? Aqui no cantinho. Aqui eu encosto aqui no brinco dela. Puxo pra baixo. Cinza. Fica assim. Deixa uma luz bem no meio, tá? Desse jeitinho. Venho com a cor preta. E a mesma coisa. Vou contornar aqui o cabelinho dela. Essa área aqui, que é o cabelo dela, tá? Venho, deposito a tinta. Vou contornando. Aqui, ó. Preencher bem. Bem certinho. Vou contornar esse pedacinho aqui. E vou puxar, tá? De cima pra baixo. Puxando. E de baixo pra cima. Puxando. Desse jeitinho, tá? Desse jeitinho aqui. Desse jeitinho aqui. Fica aparecendo as três cores, tá? Aí você que define se você quer mais luz, pouca luz. Eu achei que a minha ficou muito. Então, como eu quero pouquinho, eu vou espalhar mais. Trazer o cinza pra cima aqui do branco. Eu quero bem pouquinho a luz, tá? Então, ficou desse jeitinho. Só uma luzinha mesmo, tá? Agora, meninas, eu vou fazer o chapéu dela. Pra fazer esse chapéu dela, eu vou usar esse verde aqui, ó. Verde folha ou verde abacate misturado com glitter, tá? Então, eu vou preencher todinho o chapéu dela com esse verde. Ou verde folha ou verde abacate com glitter, tá? Porque depois eu vou decorar aqui. Enfeitar esse chapéuzinho com alguma coisa. Ou com estrelinha, ou com florzinha, ou com... Vou ver ainda aqui, tá? E vou fazer a sombra com verde pinheiro. Talvez um pouquinho de verde pântano, tá? Nós vamos ver isso aqui no decorrer da nossa pintura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher todinho o chapéu dela. Todinho. Com esse meu verde aqui com glitter. Se você não tem verde com glitter, você usa só o verde que fica bonito também, tá? Então, beleza? Eu vou preencher todinho aqui o chapéuzinho dela com esse verde com glitter. E volto com vocês pra fazer a sombra e a luz, tá? Aqui, ó. Vou preencher bem preenchido. Todinho o chapéu dela. A saia dela é tom sobre tom de verde. Verde claro e verde escuro. E verde mesclado. Eu já fiz a saia que nós vamos vestir essa princesa. E vou passar pra vocês na próxima aula. Tá? Então, eu vou preencher aqui todinho o chapéu dela. Desse jeitinho. Depois que eu preencher todinho ele aqui com esse tom de verde, eu volto com vocês. Então, eu preenchi todinho aqui o chapéu dela com verde com glitter. Verde claro com glitter, certo? Agora, eu vou pegar o meu verde pinheiro e vou vir aqui, ó. Vamos fazer aqui primeiro essa parte. Vou vir aqui encostando aqui no cabelo dela e na orelhinha dela. Verde pinheiro. Vamos escurecer aqui essa parte, puxando pro meio, tá? Desse jeitinho. Esse verde aqui está sem glitter, tá? Então, eu venho aqui, dou uma escurecida, acerto e puxo. Aqui embaixo também, aqui, ó. Coloco verde e vou puxando, certo? Vai ficar aqui mais escuro. Aqui nessa parte de baixo. Verde pinheiro. Tá? As pontas ficam mais claras, tá bom? Essa parte aqui da rosa. Verde pinheiro, onde tem umas pétalas. Eu dou uma escurecida aqui. E vou puxando. E vou puxando. Aqui, ó. Embaixo das pétalas. Dou uma escurecida com verde pinheiro. E vou puxando. Esfregando bem. Aqui embaixo dessa pétalas aqui. Verde pinheiro. E vou puxando. Ok? E aqui, nessa parte aqui também, verde pinheiro. Verde pinheiro. Puxando. Deposito verde pinheiro. E vou puxando pra ponta. Esfregando, boleando o pincel. Intercalando as cores, tá? Então, ficou assim, olha. Olha que bonito. Vou colocar um pouquinho de verde pinheiro aqui, ó. Acertando aqui. Puxando. Aqui, vou acertar também, que eu não gostei. Puxando. Ficou desse jeito, tá? Então, assim ficou o nosso chapéu. Se você quiser, você pode pegar um pouquinho de branco, da cor branca, e vir aqui, ó. Encostadinho aqui, do rostinho dela, tá? Você vem com um pouquinho de branco, e dá uma luz aqui, tá? Nessa área. Passou um pouquinho aqui. Olha, vai colocando branco, e vai puxando bem. O glitter, às vezes, sai um pouquinho. Aí, você pega um pincelzinho seco, ó. Limpo. Tá? E acerta. Aqui também, nessa área aqui. Se você quiser colocar luz, você pega um pouquinho da cor branca, e vem, coloca aqui, e vai puxando. Puxa bem. Mistura bem as cores. Certo? Vai ficar desse jeito. Bem bonito. Né? Então, é isso, tá? O chapéuzinho dela está terminado. Eu vou fazer aqui duas folhas, e vou deixar uma pra fazer junto com vocês, ok? Fiz aqui, meninas, duas folhas, certo? Agora, vou fazer essa aqui com vocês, que é igualzinha às outras que eu fiz, tá? Pra fazer essa folha, eu vou usar erva doce, verde, oliva e branco, tá? Vou pegar aqui o meu erva doce, certo? Vou por aqui, ó. Bem no meio da minha folha, e estou puxando um pouquinho pra ponta. Aqui na parte de cima, eu venho da ponta, puxando pra dentro da minha folha, tá? Desse jeitinho aqui. Desse jeitinho. Venho com o verde oliva, corto ela aqui no meio, certo? E puxo do meio pra ponta. Tá? Cortei e puxei. A parte de baixo, eu venho nas pontas, verde oliva, e vou puxando para o meio. Desse jeitinho aqui. Certo? Lavei o meu pincel, pego a cor branca e venho aqui, ó. Da ponta. Vou depositando a tinta e vou puxando, tá? Deposito a tinta e vou puxar a cor branca, encontrando aqui com o verde. Com o verde oliva, certo? Limpei o meu pincel, peguei um pouquinho de branco, vou cortar aqui no meio e vou puxar pra ponta, pra cima do verde oliva. Certo? Desse jeitinho fica a nossa folhinha. Só vou acertar aqui verde oliva, dá mais uma puxadinha, tá? E assim fica a minha folhinha. Simples e bonita. pego o meu pincel filete e vou fazer aqui uma pontinha, ó. Encosto aqui e puxo, tá? Se eu quiser, aqui, né? Na parte de baixo. Eu venho e faço ainda uns... Umas virgulazinhas, um... Vamos fazer aqui agora o... A divisória aqui da nossa folhinha. E... E aqui, tá? E assim eu vou fazer em todas. Fica desse jeitinho a minha folha, ok? Então, vamos lá, meninas, fazer essas lindas rosas. Eu vou fazer essa aqui cor. É rosa candy, pitaia, uva, tá? Essa primeira aqui. Então, gente, a minha forma de pintar rosa é simples, tá? Eu vou preencher ela aqui todinha com rosa candy, certo? É o jeito que eu pinto, tá? É a minha maneira que eu pinto rosas. Vou preencher ela aqui todinha com rosa candy. Preenchendo a minha rosa, puxando bem a tinta, certo? Eu preencho toda, tá? Quando é pequena assim, né? Quando ela é grande, aí eu faço por partes, tá? Mas quando ela é pequena, o tempo tá bom, não está muito calor. Aí dá pra preencher tudo, que não seca rapidinho. Certo? Preenchi aqui e aqui. Vou deixar só essa partezinha aqui sem preencher, tá? O resto eu preenchi ela toda, certo? Espalhei bem, puxei bem a tinta, bem espalhada, limpei o meu pincel. Vou pegar aqui a cor uva e venho aqui, ó, bem aqui no meio. uva, tá? Coloquei um pouquinho de uva e estou puxando, tá? Puxando a cor uva. Não precisa levar muito lá pra cima, não, tá? Coloquei uva, dei uma puxadinha, certo? Agora, eu venho com a cor pitaia, e vou dividindo aqui as pétalas em cada aqui, ó, tem um risco aqui, certo? Separando. Embaixo desse risco eu venho e coloco a cor pitaia e puxo. Já vou puxando, tá? Aqui tem outra divisória, outra pétala, eu venho, coloco a cor pitaia e puxo. Desse jeitinho, tá? Aqui a mesma coisa, embaixo do risco pitaia. E aqui, aqui, ó, já coloquei errado ali, é aqui, tá? Vou, coloco e puxo pitaia, certo? Aqui eu dou uma escurecidinha, dou uma puxadinha, espalho um pouquinho a minha tinta, vem aqui na outra divisória, aqui, ó, pitaia, tá? Vou definir aqui todos, marcar, na verdade, todas as áreas que vai sombra, tá? Todas as áreas de sombra, eu já faço com a cor pitaia. Aqui, ó, pitaia, todas as áreas de sombra. Aqui embaixo da boquinha dela, tá? Pitaia, puxando, puxando bem a tinta, certo? Um pouquinho mais aqui. acho muito bonito essa cor pitaia. Aqui, ó, em cima dessa dobrinha, dessa pétala dobrada aqui, coloco pitaia, tá? Em cima e embaixo. Vou dividir já aqui, fazer a sombra aqui da minha pétala dobrada aqui, dessa dobrinha, tá? Em cima, com a sujeirinha do pincel embaixo, certo? Dou uma puxadinha, não vou deixar muito marcado, vou puxando, certo? Agora, eu pego o uva, a cor uva, e vou definir em alguns locais com a cor uva. Aqui, por exemplo, vou colocar um pouquinho de uva e vou puxar. Tá? Um pouquinho de uva e vou puxar. Aqui, um pouquinho de uva e vou puxar. Aqui, nessa pétala e aqui, embaixo da boquinha dela. Uva e vou puxar, tá? desse jeitinho. Agora, eu vou voltar um pouquinho com a cor rosa rosa cande aqui em cima, Rosa cande aqui em cima, puxando, tá? Rosa cande aqui em cima, puxando e rosa cande aqui. Certo? Puxo aqui, dou uma espalhada, espalho bem. Tá? Agora, eu venho com a cor branca. Pego o branco, certo? E vou definir aqui as pétalas da minha rosinha. Olha. vou definir aqui. Coloquei um pouquinho de branco e vou puxar. Misturar com a outra cor que está em cima, a sombra. Certo? Aqui eu venho e vou definir a minha pétala. Limpando o pincel, tirando o excesso e puxando. Tá? aqui na parte aqui na parte de cima branco, 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 E vou puxando. e aqui também branco. Vou puxando. misturando as cores, tá? Aqui, ó, vou definir aqui essa pétala. E já vou puxar. nessa outra pétala aqui. E já vou puxar. puxar. Certo? Esta outra pétala aqui. Vou puxar. puxar. Certo? Dá mais uma puxadinha aqui. Esta outra pétala aqui. vou puxar. Vou puxar. puxar o branco. Certo? Aqui. aqui, ó, dentro da boquinha branco. puxando. 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 certo? puxa bem, espalha bem, espalha bem, espalha bem, vou vir aqui, ó, novamente com uva, que já secou, né? um pouquinho, só para escurecer mais aqui, aprofundar. tá? essa parte aqui, ó, da dobrinha, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Eu já venho aqui direto com o branco, olha. faço aqui a dobrinha branca, tá? bem certinho. branco e branco. certo? é, essa, eu espero secar para retocar. Como eu não vou conseguir esperar secar para retocar com vocês, peguei aqui, ó, um pouquinho de uva, onde eu vejo que eu quero um pouquinho mais de sombra, certo? bem pouquinho a tinta no pincel. Coloquei um pouquinho de tinta e vou puxando, tá? Aí, o branco tem que deixar secar realmente para depois fazer a luz novamente, tá? O branco eu faço só mesmo quando está seco. Mas, estou mostrando para vocês aqui como que eu retoco, tá? Eu venho, coloco um pouquinho da tinta que eu estou usando a cor mais escura e vou retocando a sombra, tá? Aqui também eu vou retocar um pouquinho com a pitaia, dou uma puxadinha, tá? Aqui também um pouquinho com a pitaia, dou uma puxadinha, depois que ela estiver bem sequinha, eu venho e reforço o branco, a luz, ok? Então, ela fica assim a minha rosa. Vamos, então, agora, deixa eu ver aqui o outro meu pincelzinho, venho com a cor pitaia e vou fazer isso aqui, Primeiro, eu venho com a pitaia, tá? Faço uma sombra, com a pitaia, faço uma sombra e outra sombrinha aqui embaixo, tá? Pitaia, limpei o meu pincel e vou puxar, tá? eu venho com a cor branca embaixo desse pitaia e faço a luz, tá? Dou uma puxadinha, aqui a mesma coisa, encosto e puxo, limpei o meu pincel e dou uma puxadinha, tá? Fica desse jeito. Aqui, ainda com o branco, eu venho, coloco, eu ainda vou fazer a reforçar a luz, tá? Eu só tô mostrando aqui pra vocês, mas eu ainda vou depois reforçar a luz branca, tá? Só tô mostrando aqui mesmo a minha maneira de pintar rosa, tá? Então, reforcei, fiz uma reforcei não, fiz uma pétalazinha aqui, puxei, tirei um pouquinho a marcação, vem aqui, ó, essa parte aqui também eu gosto mais escura, só que eu ainda deixo secar um pouquinho mais, tá? Aí eu venho só aqui na boquinha, bem pertinho aqui do risco, dou uma puxadinha, coloco mais tinta, só aqui pertinho, não levo muito pra cima, tá? Desse jeitinho, pego o branco, e vou fazer aqui a boquinha da minha rosa. Desse jeitinho aqui, eu faço a boquinha da minha rosa. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha aqui, nesse branco, tá? Essa parte aqui do desse cortezinho, eu pego o meu branco e o meu pincel filete, eu pego o branco diluído, vem aqui, ó, pra fazer o acabamento dessa partezinha aqui. Eu faço com o pincel filete e o branco diluído, tá? e aqui vou definir aqui essa dobrinha. Aqui, ó, venho definindo e acertando essa dobrinha aqui da minha rosa. Aqui, a mesma coisa, venho e vou definir aqui, a parte de cima e aqui a parte de baixo. Faço com o pincel filete, que eu tenho mais facilidade de fazer o acabamento assim, tá? Mas se você tiver facilidade de fazer com o seu pincel normal, fique à vontade, mas fica uma cor bem bonita, né, gente? Bem bonita mesmo, tá? Então, essa aqui é bem simples, essa rosinha, tá? Então, eu vou fazer aqui agora a outra, vou ver aqui a cor. É, pra fazer essa outra rosa aqui, eu vou usar, eu peguei aqui o meu berinjela, coloquei um pouquinho aqui nesse potinho e misturei com o branco, tá? Ficou berinjela bebê. Vou usar o berinjela bebê, o berinjela e o amora, tá? Então, vamos lá fazer essa outra rosinha. Nunca pintei dessa cor, não, tá? Nossa, tá um barulho hoje aqui, gente. Ó, estou preenchendo com o berinjela bebê, certo? Vou preencher bem preenchida aqui a minha área todinha com o berinjela bebê, tá? Acho que eu vou fazer essa rosa aqui e vou parar, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vamos ver. Deixa eu terminar a rosa aqui que eu vou falar pra vocês se eu vou continuar ou vou parar por aqui. Vamos ver quanto tempo tem de vídeo. Olha, amora bebê, ficou bem bonito, amora não, perdão, berinjela bebê, que eu misturei com branco, certo? Vou preencher todas as áreas aqui com essa cor com essa cor vai ficar tom sobre tom, vai ficar bem bonita, tá? certo? Preenchi aqui desse jeitinho venho aqui no meio da boquinha dela coloco somente o berinjela e puxo berinjela e puxo depois que secar eu volto com ele novamente, tá? Berinjela Vou pegar aqui um outro pincel mais fino Vou vir agora com o amora, tá? Mesmo jeitinho que eu fiz ali, eu vou fazer agora, só que eu vou fazer com a cor amora, tá? Aqui a parte de baixo tô enxergando aqui o meu risco venho com o amora aqui mais uma pétala vem aqui com o amora nosso pincel não tá bom deixa eu ver esse menorzinho aqui, ó, amora tá? Aqui tem uma pétala vem aqui com a cor amora aqui tem outra pétala vem aqui com a cor amora já vou definir aqui a dobrinha e puxar, tá? Aqui tem uma amora é aqui tem outra procura tirar o seu risco bem forte bem visível porque depois que coloca a tinta às vezes some né pra facilitar tá? pra facilitar o nosso trabalho aqui tem uma e e aqui tem outra tá? coloquei aqui a cor amora tá? se eu quiser um pouquinho mais eu venho e coloco um pouquinho mais definir essa aqui pouquinho só a sujeirinha do pincel já dá e aqui a boquinha dela aqui ó por fora aqui vou escurecer a parte de baixo tá? que a parte de cima é luz a parte de baixo é sombra parece que vai ficar a mesma cor né? as duas mas não vai tá? vai ficar bem diferente agora eu venho com a cor berinjela e vou colocar em alguns pontos tá? berinjela olha aqui embaixo berinjela aqui ó aqui eu vou colocar berinjela a parte de baixo eu vou deixar mais escura a parte de cima eu vou deixar mais clara tá? aqui berinjela aqui vou por um pouquinho de berinjela puxando bem e essa aqui puxei certo? já vou reforçar aqui um pouquinho mais que já deu uma puxadinha já deu uma secadinha certo? já venho já dou uma reforçadinha aqui vou pegar aqui o meu branco eu vou definir a minha rosa só esqueci aqui de marcar aqui ó marcar aqui a sombra aqui a sombra e aqui tá? agora eu venho com o branco branco pegando só na pontinha do pincel tá? aqui ó vou definindo coloquei o branco e já vou puxando tá? e vou puxando vem aqui vou definir essa pétala limpei o meu pincel e vou puxar vem aqui vou definir a próxima e vou puxar certo? vem aqui vou definir essa aqui de cima e puxar e puxar e puxar com a cor que está por baixo pode fazer sem medo porque depois nós vamos ter que retocar tanto o branco como a outra cor certo? aqui é só a primeira parte depois tem que ser retocada tá tá aqui e aqui aí eu venho e puxo lembrando lembrando também que essa aulinha aqui é para iniciante tá gente por favor para quem está aprendendo para quem está começando são para minhas amiguinhas que estão iniciando na pintura porque eu também não sou profissional tá eu faço questão de falar isso porque eu não sou profissional mesmo tá eu prendo todos os dias junto com todas vocês então se te servir gente perdão aí vai ter uma falinha aqui tá porque meu celular estava descarregando e eu teve que colocar para carregar correndo então vai dar um tchurtezinho aí mas esse vídeo foi difícil tá gente meu Deus do céu como foi complicado para fazer esse vídeo essa aulinha aqui hoje com vocês meu Deus só Jesus mas vamos lá continuar aqui que Deus está no controle de tudo né assim eu creio de tudo que o Senhor seja conosco e todo mal seja repreendido em nome de Jesus meu Deus como foi difícil tomara que sirva para muita gente tomara que esse vídeo chegue para muita gente que quer aprender pintar uma princesinha com rosas que essa aula seja abençoada aí na sua casa que essa aula traga alegria luz que essa aula traga a presença do Senhor Espírito Santo dentro do seu lar na vida do seu filho do seu marido que foi complicado hoje tá mas eu repreendo todo o mal em nome de Jesus misericórdia vou até ver depois se dá para colocar esse vídeo porque não foi fácil hoje não tive que parar esse vídeo umas dez vezes é campainha é só Jesus mas tá bom vamos lá Deus está no controle Ele é conosco Ele nos ama Ele nos quer bem e isso é que importa o Senhor nos quer bem que Ele cuida de cada uma de nós que Ele nos assiste que Ele nos vê que Ele está conosco que Ele segura em nossas mãos que Ele nos guia guia nossos passos né pra mim isso é o essencial de tudo de tudo ter a presença do Senhor Deus o inimigo pode investir pode tentar investir mas quando você crê nesse Deus todo poderoso as barreiras caem todas caem todas então é isso aí meninas olha eu amei minha rosinha amei depois eu vou retocar ela todinha certo tem que ser retocada vem aqui ó coloco uma luzinha aqui certo e puxo tiro um pouco a marcação vem aqui coloco outra luzinha e puxo e aqui embaixo eu coloco outra luzinha e vou puxando fica desse jeitinho aqui minha rosinha linda maravilhosa depois eu vou retocar esperar secar bem vou retocar e olha que tom lindo que ficou gente que tom lindo que ficou eu vou deixar todas as cores na descrição do vídeo tá gente só já reforçar aqui arrumar pegar um pincel menor vou vir aqui com o branco aqui ó essa pétalazinha dobrada cor branca aqui aqui com o branco certo depois eu vou acertá-la todinha vou pegar o meu pincel filete e vou vir aqui ó fazer aqui o acabamento dessa pétala puxei puxei certo venho definindo e acertando desse jeitinho puxei puxei em cima embaixo e fica desse jeitinho bonita né eu acho bonita eu gosto de tudo que eu faço se eu não gostar quem vai gostar né aqui ainda antes de colocar a a luzinha eu vou colocar um pouquinho mais de berinjela só um pouquinho só aprofundar bem aqui a boquinha dela certo dei uma aprofundada com berinjela agora eu venho com o branco e vou fazer aqui a boquinha da minha rosinha tá agora eu pego e dou uma puxadinha pra acertar depois depois quando eu retocar eu ainda venho e dou uma arrumadinha ok pego um branquinho puxo aqui umas pétalas rosinhas uma aqui outra aqui outra aqui outra aqui outra aqui outra aqui tá e fica assim a minha rosinha linda maravilhosa só só acertar só acertar aqui pra não ficar muito grosseiro tá e depois eu vou retocar ela todinha com branco aí o que que eu faço eu pego o amarelo limão ou amarelo ouro amarelo ouro ou e amarelo limão só que eu vou usar agora amarelo ouro e branco tá vem aqui ó passo umas umas gotinhas aqui de amarelo ouro tá já reforcei já tá como eu quero a cor aqui em cima coloco um pouquinho de amarelo ouro e umas gotinhas com a cor branca tá só um pouquinho mesmo com o branco certo e assim ficou a nossa rosa linda maravilhosa então meninas ficou assim o chapéu e a rosa da nossa princesa certo fiz aqui outro lado dos cílios dela tá agora eu vou fazer com vocês aqui vou iniciar aqui a blusa tá tá bem longo o nosso vídeo como a saia dela vai ser verde pra não ficar tudo verde eu vou fazer essa blusa dela da cor de uma rosa tá então eu vou fazer vou usar rosa candy pitaya e uva e uva pra fazer a blusa eu vou preencher toda a blusa dela com rosa candy tá vou preencher toda a blusa dela com rosa candy toda a blusa dela aqui essa parte de dentro certo eu vou preencher vou preencher e volto com vocês tá vou preencher a blusa dela todinha com rosa candy aqui 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 e aqui embaixo tá tudo aqui eu vou preencher com rosa candy vou preencher aqui e aqui também ó tudinho tá preencher todinho com rosa candy e volto com vocês olha meninas preenchi todinha a blusa dela com rosa candy certo agora eu vou pegar a cor pitaya e venho aqui ó vou contornar aqui a parte de cima com pitaya pitaya coloquei um pouquinho de pitaya estou puxando tá um pouquinho de pitaya aqui também deste outro lado aqui ó um pouquinho de pitaya e vou puxar certo desse jeitinho aqui em volta do laço vou colocar um pouquinho de pitaya e puxar tá aqui ó a parte de cima aqui eu vou colocar todo com pitaya colocando pitaya e puxando 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 bem pra tirar a marcação tá só com a sujeirinha ó dá pra fazer aqui em volta do laço mão leve pra não ficar muito escuro muito pesado certo essa parte aqui ó que a dobra eu venho aqui com vinho pra cá vinho coloquei coloquei vinho puxando misturando vinho não gente perdão é uva tô usando uva tá mas se você não tiver uva pode ser vinho também tá vem aqui pego um pouquinho da cor uva vem aqui ó na parte de baixo aqui uva tá coloquei uva estou puxando puxa bem limpei o meu pincel aqui na parte de cima eu venho com pitaia tem um risquinho aqui certo uma marcação uma divisória venho aqui com pitaia coloquei e puxei certo aqui a parte de entre pitaia e uva eu venho com o rosinha dando uma luz olha quando secar eu posso reforçar essa luz aqui tá desse jeitinho depois eu vou reforçar a luz aí pegar aqui um pincel um pouquinho maior só pra esfregar mais aqui espalhar bem misturar certo não ficar essa divisória feia pega um pincel limpo e vem espalhando misturando limpar aqui meu pincel peguei o rosa claro e vem aqui ó lado contrário com rosa cande aqui ó rosa cande misturo bem tá vou definir limpei o meu pincel venho com o uva aqui ó nessa parte aqui parte da sombra uva tá espalhando misturando mão leve e vou puxando mão bem levinha tá desse jeitinho certo certo aqui a parte de baixo eu venho também com uva aqui ó aqui e aqui limpei o meu pincel e vou puxar uva só com a sujeirinha do pincel venho aqui e já vou esfregando bem 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 certinho e vou puxando misturando as cores tá certo essa essa parte aqui aqui ó eu venho com rosa cante tá acerto aqui bem bacana e puxo rosa cante aqui aqui eu venho com pitaya de cima puxando pra baixo pitaya bem certinho tá e aqui pra dividir o babado dela eu venho reforçando o rosinha aqui ó fazendo acabamento aqui com o rosinha certo então vai ficar desse jeitinho puxo bem misturo bem depois se eu quiser eu até posso colocar um branquinho aqui pra dar uma luzinha aqui nesse babadinho só bem de levinho tá aqui na parte de baixo um pouquinho de branco só pra dar uma luz e definir esse babadinho aqui ó tá bem pouquinho agora eu venho puxo bem puxadinho misturo bem e ficou assim a blusinha dela certo desse jeitinho depois eu vou dar uma luz também aqui nessa parte aqui ó venho com um pouquinho de branco reforço aqui a luz tá aqui se eu quiser reforçar a luz eu venho com um pouquinho de branco reforço aqui a luz aqui tá desse jeitinho ficou a blusa dela esse lacinho eu vou fazer ele todo só com verde com glitter tá então eu vou preencher todinha esse lacinho com verde verde com glitter e venho mostrando pra vocês então meninas eu preenchi todinha aqui o lacinho dela com verde com glitter certo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no chapéu tá vou vir aqui ó com verde pinheiro puxar tá pinheiro e a pontinha branca o nosso vídeo hoje foi bastante difícil foi bem complicado de eu terminar esse vídeo tá aconteceu um monte de coisa aqui que eu não esperava um monte de imprevistos tá mas o senhor está no controle de nossas vidas sim eu creio é eu declaro as bênçãos do senhor sobre a sua vida sua casa sua família peço que você se inscreva no canal deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo tá se serviu de alguma forma então eu vou terminar aqui vou fazer o lacinho dela assim desse jeitinho com verde pinheiro e verde e branco certo vou fazer da mesma forma aqui o brinquinho dela tá vou usar o rosinha preenchi com rosinha certo vou pegar o o rosa ou uva ou um dos tons que você usou na rosa vem aqui na parte de baixo olha e puxa pra cima tá desse jeitinho pega o branco e vem da parte de cima pra baixo tá desse jeitinho então fez o brinquinho eu espero muito que você goste dessa aula tá que o senhor te abençoe e te guarde que o senhor seja contigo tá que o senhor esteja no controle de todos os teus planos teus sonhos os desejos do teu coração e que ele nos abençoe certo também esqueci aqui de fazer a luzinha do olhinho dela tá então vou pegar aqui o meu pinta bolinha ó peguei aqui o pinta bolinha e vou fazer aqui a luzinha do olho da princesa certo desse jeitinho aqui tá então um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima aula meninas beijo